Olá pessoal, essa é a música Mineira de Adamantina É um sucesso de Raul Torres de Florencio, lá da década de 40 Plantei no jardim de casa, um pé de rosa e cravina Quando a cravina der flor, eu vou levar pra Cristina É uma mineira bonita, que mora lá em Diamantina Pra mim é a mais linda moça, que deu o estado de Minas Você casando comigo, tem que deixar Diamantina Vamos morar na fazenda, que eu tenho lá em Corlatina Fazenda de mil arqueire, toda de verde e campinas Eu lá serei vosso rei, você Rainha Cristina De manhã cedo cê toma, leite de vaca turina Pros seus passeios no campo, tem cavalo campolina Tem um arreio especial, mandei fazer na Argentina No peitoral coloquei 40 libras terlina Parede da minha casa, pintura é de purpurina Na sala tapete persa, na janela tem cortina Talheres todos de prata, a louça veio da China Tenho a melhor cozinheira Tenho a melhor cozinheira, é a preta velha Sabina Vendo por ano mil bois, promatador em platina Eu acompanho na boiada, para ter mais disciplina E na cabeça do arreio, levo minha carabina Recebo todo o dinheiro, ponho no banco de minas Vou dar um prazo pequeno, um mês você determina Você dizendo que não, tristeza não me amorfina Quem sabe eu venha encontrar, outra moça muito fina Talvez não seja igualzinha A mineira de diamantina